Música Carmo B10 agora aqui na Joco, ali porque eu estou bem no centro da cidade, na verdade eu estou no Seminovos Movida. Quer começar o novo ano com um Seminovo de qualidade na sua garagem e nas condições que cabem no seu orçamento? Então não perde tempo e vem para cá, vem para o Seminovos Movida, que tem a maior variedade em estoque de marcas e modelos no pátio, esperando por você com condições incríveis, bom dia Tatiane. Bom dia, bom dia você que está em casa, estamos aí com o maior estoque de Seminovos aí do norte catarinense, então antes de fechar negócio em qualquer lugar, vem para a Movida, vem negociar comigo. Vem para cá porque aqui dá negócio, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui no Seminovos Movida, esta Duster Dinamic 2.0 é 2018, câmbio automático bancos em couro, ela é flex, é maravilhosa, de 71.340 por 63.200, é mais de 8.000 de desconto. Agora olha só o Gol, é o Gol Trendline 1.6 2018, de 40.320 por 36.460, 36.460, não dá para perder a oportunidade. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e neste domingo, vem para o Seminovos Movida, pois hoje a loja está de portas abertas até as duas da tarde esperando por você, mais uma super oferta. Figue atinho no drive, este é 1.0 em 2018, de 34.995 por 31.820, mais de 3.000 de desconto, é só no Seminovos Movida. Agora olha só este Onix Joy, é 1.0 em 2018, é completão, de 37.320 por 33.930, mais de 3.000 de desconto, é só no Seminovos Movida. Agora olha só este Sentra, Nissan Sentra SV 2.0, este é um 2018, de 77.416 por 71.990, mais de 5.000 de desconto, mais de 5.000 de desconto e o melhor, hoje a loja está de portas abertas até as duas da tarde, neste domingo, esperando por você, então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade. Mais uma super oferta, Chevrolet Spin, esta é uma LTZ 1.8 2018, por apenas 62.900, só 62.900, e agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, no Seminovos Movida, este Renault Fluence 2.0 2017, este é um Dynamic Plus, de 65.990 por 59.999, é para trocar de carro, começar o novo ano com um novo carro na garagem, com condições incríveis, Tatiane. Com certeza, Fábio, eu ainda facilito a entrada para você, tá? 18.012 vezes sem juros no cartão de crédito, trabalhamos com as melhores financeiras, faço troco na troca, carta de consórcio aceito também, então 2019 chegando, é hora de sair com o pé direito, bem promovida. Muito bem, quer trocar de carro? Então não perde a oportunidade e vem pra cá!